Se inscreva em nosso canal de psicologia, o link está na descrição do vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Siqueira, trazendo para você mais um tema palpitante, um assunto atualíssimo, um assunto do momento. E o assunto de hoje é sobre divórcio. Por que o número de casos de divórcio tem aumentado e muito nesses tempos de confinamento gerado por essa atual pandemia? Por que esses números têm aumentado? E entre os evangélicos, este número também tem aumentado? Você vai saber daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Quais os motivos para isso? Por que esse número de divórcios tem aumentado? Quais seriam as soluções? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito de divórcio e novo casamento? Será que ele falou a respeito disso? Vamos ver isso tudo daqui a pouquinho. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho. Porque só se inscrever não adianta, tem que ativar o sininho, tocar no sininho. Para quê? Para que o YouTube mostre você, avise você quando nós postarmos novos vídeos, ok? E é muito importante o seu joinha, o seu like, para que esse vídeo ganhe relevância. Comente aí também nos comentários, deixe o seu comentário a respeito do que você acha de tudo isso. Enfim, qual o seu pensamento? E sempre, é claro, né? Pautando aí pelo respeito, comentários pautados na Bíblia, tá? Enfim, se você tem algum comentário, algum assunto sobre isso, algum até testemunho da sua vida, o que aconteceu na sua vida, nesta área, como você superou, como você... Enfim, nós temos aí vários tipos de comentários que você poderia deixar aí. Isso aí iria nos ajudar muito, ok? Então vamos lá, divórcio, divórcio e novo casamento, enfim, números aumentando. Diz que nessa época da pandemia, nessa época do confinamento, o número de divórcios aumentou em 15% em relação ao mesmo período de anos anteriores. Olha só, nesta época, nesta época, aumentou cerca de 15% a mais o número de divórcios. E nos últimos cinco anos, se a gente for aí prolongar um pouquinho mais o tempo da pesquisa, o número de divórcios tem aumentado em 75%. 75%, tá? Diz que só no mês de julho, mês de julho do ano passado, Isso mesmo, mês de julho do ano passado, em que esteve a pandemia aí no seu pico, né? O número total de divórcios subiu para 7.400, tá? Um número, assim, espantoso, né? Num mês, num mês, o número saltou para 7.400 casos. E esses dados são fornecidos pelo Colégio Notarial Brasileiro, tá? Juntamente com pesquisas do IBGE, então fontes seguras, tá? Então, o número de casos de divórcio, vamos dizer assim, que aumentou cerca de 260%. Aí seria demais. 200 seria 260%, ou seja, mais de duas vezes mais o número normal de anos anteriores. Então, vamos dizer assim que nesta época de pandemia, O número de divórcio aumentou duas vezes mais, tá? Mais de 200%. 200%. Então, aqui explica isso. O que explica esse fato, tá? E entre os evangélicos, entre os cristãos, será que esse número aumentou também? Infelizmente, sim, né? Infelizmente, sim. Essa crise tem afetado, inclusive, os evangélicos, casais evangélicos. Triste, mas nós temos que falar, tá? Aumentou, e esse número tem causado, assim, um espanto, um alarme entre os pastores, Entre a liderança evangélica. Agora, nós vamos falar o que a Bíblia tem a dizer a respeito de tudo isso, O que o Senhor Jesus Cristo falou. Nós temos um texto aqui, no livro de Mateus. Eu vou abrir aqui pra ler junto com vocês. Mateus capítulo 19, texto clássico, onde o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito do divórcio. Tá escrito assim, a partir do versículo 1. Tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. E alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-me, É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ele disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então veja bem, aí olha, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, a única concessão que ele deixou para o divórcio é o adultério, a imoralidade sexual, a traição. E mesmo assim, olha, o caminho melhor ainda é o perdão. Porque se há uma coisa que traz sérias consequências, é o divórcio. Porque o divórcio é uma quebra de aliança. E Deus odeia qualquer tipo de quebra de aliança. Lá em Malaquias capítulo 2, outro texto que eu quero ler para vocês, Malaquias capítulo 2, versículo 16, Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência. Então veja bem, se é uma coisa que Deus detesta, né? Além da violência, é o divórcio. O divórcio, porque o divórcio é uma quebra de aliança. Lembre-se, no altar do casamento nós fizemos um voto. As pessoas que se casam fazem um voto de serem fiéis, serem leais, de estarem unidas, unidos com seu cônjuge, até que a morte venha separar. Então, é feito um voto no momento do casamento, um voto de uma união permanente e duradoura, até que a morte venha separar. E às vezes, por um outro motivo, casais resolvem se separar. Dizendo que não há mais amor, dizendo que já não tem mais aquela atração, dizendo que já não tem mais convívio. E principalmente nessa época da pandemia, porque as pessoas passam a conviver mais tempo juntas, passam a ver mais os defeitos um no outro, ocasionam essas crises. Mas tudo isso aí deveria ser resolvido, através do diálogo, uma comunicação franca e aberta. Tudo tem uma solução. E um texto que nós nunca deveríamos esquecer, está também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre as características do verdadeiro amor. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 13. Eu vou ler os versículos 1 até 8, que diz assim, olha. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Então veja bem, olha, o amor não acaba. Aqui, olha, está escrito na Bíblia, o que acaba na verdade é a nossa decisão de amar. Porque o amor não é somente um sentimento, mas ele é uma decisão. Nós decidimos amar, ainda que a outra pessoa não mereça, ainda que a pessoa seja assim, ainda que a outra pessoa tenha falhas e defeitos. Nós decidimos amar e acabou. O Senhor Jesus Cristo não decidiu nos amar, ainda que fôssemos falhos, cheios de pecados e imperfeições. Ele decidiu amar, pronto, amou-nos até o fim, até o ponto de morrer se entregando por nós na cruz. Então, o amor é mais do que um sentimento, é uma decisão que nós tomamos de amar a outra pessoa incondicionalmente. E quando nós fazemos isso mediante um voto no altar, ali é feita uma aliança. Que se quebrada traz consequências, traz consequências trágicas, sérias. Principalmente, olha, ainda que o casal não tenha filhos, traz consequências, porque há uma quebra, há uma ruptura naquela união que foi consolidada. É uma separação. Emocionalmente, muitas vezes, a pessoa não está preparada para isso. Vai gerar uma série de conflitos interiores, uma série de traumas. E principalmente quando o casal tem filhos, aí não só ficam os traumas na vida dos cônjuges, como também na vida dos filhos. Então, é preciso pensar em tudo isso. Hoje, com a atual pandemia, é muito fácil divorciar. Pode ser feito até pela internet, se não houver filhos menores, não houver litígio. Enfim, é muita facilidade. Esse é um dos motivos também, porque tem aumentado o caso, o número de divórcios, casos de divórcios aí nessa atual época do confinamento, a pandemia. Tudo fácil. Mas veja bem, é fácil divorciar, sim. Mas as consequências que ficam não são fáceis de superar. Por isso que o melhor caminho é o perdão, tá? É você tomar essa decisão de amar. Amar, sim. Independente das circunstâncias, independente das falhas, do cônjuge, independente dos gênios, né? Tudo isso pode ser conversado. Toda essa situação pode ser mudada, tá? Tente o caminho do perdão. Tente uma vez, alguém já disse que todo bom casamento é formado por dois bons perdoadores, dois grandes perdoadores. Porque casamento perfeito não existe. Não existe perfeição. Não existe pares perfeitos. Nem em caixas e sapato nas lojas você tem pares perfeitos. Às vezes um par, um dos pares dos calçados lá tem uma imperfeição. Eu mesmo já comprei sapato, que um pé era maior do que o outro. Então, é perfeição nem em caixas e pares e sapato. Todos nós temos nossas imperfeições e precisamos saber lidar com tudo isso, ok? Talvez as imperfeições que você tem visto na vida do seu cônjuge, seja um espelho das suas imperfeições. Pense nisso. Procure o caminho do perdão, do diálogo, da comunicação. Quando nós deixamos de cumprir uma aliança que é estabelecida, gera problemas, gera consequências. Por isso que Deus falou, eu odeio o divórcio, que é uma quebra de uma aliança, um voto que foi feito ali no altar, ok? Pense nisso. Leve isso em consideração e veja se a melhor solução para você, para o seu casamento, não está aí. O perdão. O perdão supera. Espera todas as coisas e olha, quando nós amamos verdadeiramente, nós estamos deixando que o caráter de Cristo, ele se manifeste na nossa vida. Porque o caráter de Deus, o caráter de Cristo é o amor. Então, nós temos que também estar fluindo, deixar fluindo este amor que vem do coração de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração ainda por você, pelo seu casamento, pelas famílias, pelos lares, pedindo que Deus, em todo esse tempo, não somente agora, mas em todo esse tempo que nós temos vivido, em todos os tempos, ele possa trazer esse sentimento maior no coração dos cônjuges, dos casais, o sentimento do perdão, o sentimento de que o casamento é algo para ser duradouro, algo para ser... até que a morte os separe, realmente. Que seja assim, não somente aquele voto proferido ali na hora da celebração do matrimônio, não somente um voto proferido pelos lábios, mas que seja decoração. Amém? Senhor Deus, nós oramos agora, Pai, em favor de todos os casais, todos os maridos, esposas, aqueles que estão vivendo em conflito, que estão vivendo dias difíceis, que estão a ponto de separar-se, para que pensem, reflitam, resolvam ter um diálogo, uma comunicação aberta, e possam resolver tudo isso pelas vias do perdão, pelas vias do amor, que o amor seja renovado em cada coração, porque nós sabemos que o amor não acaba, que a decisão de amar seja renovada no coração de cada um, e assim nós possamos ter lares, famílias vitoriosas, em meio a toda esta onda de divórcio, que varre o Brasil, vários países do mundo, a maioria dos países do mundo, e também, Senhor, inclusive entre os evangélicos, os cristãos evangélicos, Pai. Que essa situação possa mudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto